Neste sábado, o tempo nublado predomina em todo o estado de Santa Catarina. Nas áreas litorâneas, especialmente no norte do estado, mantém condições para chuva persistente. O risco é moderado para deslizamentos por conta dos acumulados já observados na região nos últimos dias. O dia amanhece com temperaturas por volta de 13 a 19 graus na maior parte de Santa Catarina. A exceção fica para as regiões serranas, com mínima de 10 graus no Planalto Sul. Com o tempo nublado e os ventos soprando de sul, as temperaturas caem significativamente em relação à semana. Na maior parte do estado, as máximas marcam entre 19 e 24 graus. Nos próximos dias, as condições de tempo não contam com muitas mudanças. Nas áreas litorâneas, mantém o deslocamento de umidade do oceano para o continente, provocando aumento de nuvens e chuvas rápidas. No oeste, as chances de temporais isolados na parte da tarde por conta do calor. Acompanhe as atualizações diárias dos boletins de previsão do tempo e os avisos e alertas emitidos no site e mídias sociais. Para receber os alertas da Defesa Civil por SMS, envite seu celular uma mensagem de texto, sem custos, para 40199, com o número do seu CEP. Da Defesa Civil de Santa Catarina, meteorologista Carolina Kandenberg. Defesa Civil, somos todos nós! Acompanhe as atualizações de previsão 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 de